Salve, salve galera gigante na voz chegando aqui pra poder falar pra vocês aí sobre um pouquinho desse jogo aí O Flamengo acabou de derrotar aí o Botafogo né, por 1 a 0, gol nos 50 minutos do segundo tempo E por incrível que pareça, quem acabou brilhando de novo foi aí o Léo Pereira Contra o Vasco ele acabou brilhando porque tirou ali 2, 2 ou 3 gols claros né, do Vasco da Gama E hoje ele fez o gol aí de cabeça no segundo tempo aí aos 50 minutos como eu já falei Bem, valeu pelos 3 pontos obviamente né galera, mas a gente tem que pontuar muito pausadamente Eu não vejo um time evolucionar as mãos do Tite, não vejo que o Tite vai ter aquelas ideias né, de revolucionar esse time Eu esperava muito mais, eu acho que você também que tá aí assistindo esse vídeo também esperava um pouquinho mais né A gente tem um time muito qualificado, são muitas peças qualificadas pra jogar esse futebol medíocre O Flamengo não tem criação de jogada, o que a gente viu foi ligação entre defesa e ataque várias vezes durante o jogo Um meio de campo espaçado, sem criatividade nenhuma, jogadores um longe do outro, sem chamar pra triangulação Não vimos jogada de infiltração, tá, pelo meio, pelas pontas, não vimos jogada desse jeito Tentando buscar ali de maneira exacerbada o Pedro, nas poucas oportunidades que teve ali pra cruzar a bola Enfim, um Flamengo completamente bagunçado, um Flamengo que joga um futebol hoje Eu me arrisco a dizer que não ficaria entre os 10 primeiros do Brasileirão É, essa é a situação E por que eu falo isso, tá, com muito respeito ao Tite Eu acho que ele veio num momento do Flamengo Onde ele poderia, ele chegou num bom momento Pra poder botar a casa em ordem Colocou, o time avançou ali, conseguiu o objetivo de classificar Pra Libertadores ano passado E começou a temporada desse ano O Tite, querendo ou não, ele teve dois meses Dois meses e pouco parece, de trabalho no ano passado E isso dá a ele também uma certa vantagem em relação aos demais técnicos dos últimos anos Que sempre zerava, ia conhecer elenco, características, enfim E isso ele já conhecia Já que ele recebeu somente duas peças até agora nesse elenco Somente dois jogadores que ele pode dizer que ele não conhecia Um ainda vai estrear, que é o lateral vinha E o outro é o que tá jogando o Dela Cruz Aliás, o Dela Cruz, eu acho que ele tem insistido Ele tem insistido em tirar o Dela Cruz e deixar o Gerson Quando ele deveria fazer o contrário Embora o Gerson parece que depois entrou o Gabigol E o Pedro parece, o Gabigol e o Bruno Henrique Parece que ele deu aquela acordada Mas enfim, galera Ainda é muito pouco Eu esperava ver o Flamengo num outro momento Eu sei que o Flamengo ainda tá buscando a sua melhor forma física É início de temporada Ok, mas eu digo que Tecnicamente O time poderia ter apresentado um futebol muito melhor Coletivamente também muito melhor E a gente não viu isso Vimos um Cebolinha isolado pela esquerda Um Varela completamente sozinho Perdido pela direita Depois entrou o Wesley também Com os mesmos defeitos de sempre Ou seja, nós não temos lateral e direito Os dois são muito, muito fracos Não estão correspondendo E aí, com isso O jogador que eu mais posso pontuar Que talvez tenha se destacado Depois do Gabriel que fez o gol Seria o Dela Cruz Que tenta fazer alguma coisa O Arrasca é completamente apagado no jogo O meio de campo não funciona Para abastecer o ataque Porque a bola não chega de qualidade Para os meios de campo também Eles não conseguem Eles não recebem a bola E quando recebem a bola Estão encaixotados Com os seus companheiros Muito distantes deles Para que eles possam buscar ali Uma jogada de infiltração Ou de triangulação Essa é a leitura rasa Que eu faço aqui desse jogo E eu espero de verdade Que algo mude Mas eu volto a dizer, galera Sem ser aqui pessimista Estou torcendo, obviamente, para o Tite Porque eu sei que Se não for assim A gente vai passar por mais um ano aí Pífio, tá? Porque se a gente for pensar Que o Tite vai sair do Flamengo Não sei quando É sinal de que as coisas Não irão bem para o Flamengo Então nós temos que imaginar Que ele, de alguma forma Ainda meio que mágica Diria eu Vai fazer alguma coisa nesse time Ideias completamente retrógradas De futebol Para mim o Tite E Mano Menezes E Renato Gaúcho E Filipão São tudo mais do mesmo Salvo a nenhuma situação ou outra Mas eu não vejo o time de verdade Avançando na mão do Tite Infelizmente Essa é a grande realidade Porém, a gente já tem que lembrar Que o Tite sempre foi A menininha dos olhos, né? Do Landin Tá aí Fez a sua vontade Já que o clube é dele, né? Ele fez a vontade dele Tá aí o resultado E agora receba na Jatopanga, né? Porque querendo ou não Querendo ou não Para o Landin Vai ser muito ruim Se o time não avança Vai ser ruim politicamente Se manda embora o cara também É ruim politicamente Então Foi o que ele caçou Vai fechar com a cerejinha Do bolo Lindo e maravilhoso E a gente vai estar aqui Para rir Porque o que essa diretoria Fez aí As mazelas que ela cometeu Durante esse mandato aí Não foi brincadeira Mas enfim É isso Vamos ver agora O próximo jogo Aí a gente pega agora Um fortíssimo Time qualquer aí Do Rio de Janeiro Bangu Se eu não me engano No próximo jogo Aí ganha De repente com o placar Né? Legal E todo mundo acha que Voltamos ao bom momento Do futebol Eu acho que não é por aí Tá? Eu acho que a gente tem que Pontuar E esse time do Flamengo Não põe medo em ninguém De verdade Só põe medo Nos seus próprios torcedores Que não vão confiar nesse time Se você confia nesse time Pontua pra gente aqui Aliás Se você quiser também Seguir meu trabalho Te convido a seguir aqui Tá? No Youtube Nas outras plataformas Seja muito bem vindo aqui No canal Flamengão Se não me conhece Meu nome é Neilton Minha Prida é gigante Toma aí Buscando aí Nosso espaço Na internet Pouco a pouco Um forte abraço Até a próxima Saudações Rubro Negras Fui galera